Nas perfumarias Mars, presentes em Aveiro, Leiria, Coimbra e Tavira, têm ao seu dispor as principais marcas de perfumaria e cosmética seletiva, assim como marcas exclusivas cuidadosamente selecionadas para si. Aqui encontra uma oferta sempre atualizada, com as novidades de perfumante, cosmética e maquilhagem. Os melhores serviços de estética estão também à sua espera. Serviços de maquilhagem em todas as lojas e gabinetes de estética em Aveiro e Coimbra, com os mais exclusivos tratamentos de rosto, corpo, manicure e pedicure. As perfumarias Mars privilegiam um atendimento personalizado e especializado, que vai ao encontro das suas necessidades. Sempre com a simpatia, requinte e bom gosto que nos caracterizam. Para retribuir a sua confiança, as perfumarias Mars oferecem um cartão de cliente que permeia a sua fidelidade. Perfumarias Mars. Momentos de beleza e bem-estar. Obrigado. 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 Obrigado.